Um homem de 37 anos foi preso suspeito de cometer o crime de furto em um supermercado no Vale do Ars. Ó, é isso aí que ele levou, bebeando? Seis garrafas de uísque, avaliadas em R$ 1.500, foram recuperadas pela polícia. Gente do céu, ia ter uma festança danada lá. Onde é que foi isso aí, Gisele? Nico, este fato aconteceu em um supermercado no bairro Mimbaúbas, aqui em Patinga, bem próximo de onde eu estou, inclusive. O homem chegou ali e acabou sendo flagrado pelas câmeras de vigilância e de monitoramento. Ele chegou e colocou as bebidas alcoólicas dentro de uma sacola e tentou sair sem pagar nada. Obviamente, como ele já estava sendo visto pelas câmeras, o segurança também o abordaram e chamaram a polícia. Ele, inclusive, ainda tentou se desvencilhar dos seguranças, mas não teve jeito. Agora, Nico, ele não tentou furtar bebidas de valores mais baixos. Ele tentou furtar aquelas bebidas bem mais caras, sabe? Que só você tem condição, Nico, o valor, olha só, R$ 1.514,00, que ficaria todo esse produto aí, mas caso ele pagasse. Obviamente, né, preso em flagrante, ele foi levado para a delegacia de polícia civil. Volto com você, Nico. Só eu que tenho condição de comprar isso aí não, né, Gisele? É.